Chegou mais um podcast do Viola Sertaneja Cospeu Nesta sexta-feira com Josimar Soares Participação do Cleiton Fernandes Luan Boni e Neurides Ferreira Adorando a Deus, a banda som do céu Se inscreva, deixe seu jóia, compartilhe E ganhe prêmios, acesse no Youtube Programa Viola Sertaneja Cospeu E vem com a gente se alegrar Se inscreva, deixe seu jóia, compartilhe E ganhe prêmios, acesse no Youtube Programa Viola Sertaneja Cospeu E aí